Galera, segundo episódio da nossa série aqui que vocês pediram pra eu fazer do aplicativo de matemática que eu já mostrei no episódio anterior, que ele tem vários exercícios da matemática, do ensino fundamental, do ensino médio e eu tinha proposto pra gente fazer uma série pra chegar no top 1, pra gente tentar chegar no top 1 vamos ver se dá certo, tá? Não consigo ver qual que é o ranking completo aqui mas a gente vai tentar zerar esse jogo abordando todos os assuntos de matemática que ele tem e aí a gente vai aprendendo juntos mas, como eu coloquei uma meta no episódio 1 de 100 likes e vocês bateram essa meta eu vou colocar uma outra meta nesse vídeo essa meta é 100 likes de novo pra eu saber que vocês querem o próximo episódio a partir do momento que não bater a meta, então eu vou parar de postar a série porque senão não faz sentido postar um conteúdo que vocês não estão assistindo, beleza? esse conteúdo é pra vocês, é pra praticar os conceitos de matemática de uma maneira mais descontraída, mais divertida então eu preciso desse comprometimento de vocês também, combinado? vamos lá então, eu vou mesclar, tô pensando aqui uma forma melhor de fazer vou fazer o seguinte, a gente tem assuntos do ensino fundamental então eu vou seguindo na ordem esses assuntos e a gente tem aqui embaixo assuntos do ensino médio então cada vídeo eu vou intercalar entre fundamental e médio pra gente ir pegando todos os níveis aí vamos começar direto então nesse primeiro nível aqui que eu já tinha feito uma jogada vamos ver qual que vai ser a próxima jogada eu vou colocar no difícil, beleza? então vamos lá, 750 menos 510 a gente pode fazer essa conta no papel mas a gente também pode fazer essa conta de cabeça como? eu faço aqui ó, 7 menos 5 dá 2 e 5 menos 1 dá 4 e aí 0 menos 0 continua dando 0 então a resposta vai ser 240 então fechou próxima pergunta 3 vezes 3 mil 3 vezes 3 é 9 então vai dar 9 mil moleza 3 vezes 39 então a gente vai ter aqui 3 vezes 3 é 90 3 vezes 9 é 27 então 90 mais 27 vai dar 117 próximo 56 dividido por 8 dá 7 depois 6 mil vezes 50 quanto que é 6 vezes 5? é 30 o único número aqui que começa com 3 é esse, né? então a gente já pode marcar isso aqui como resposta 110 mais 10 fácil, né? dá 120 beleza 170 menos 50 dá 120 de novo e, acho que é a última pergunta 40 mais 130 170 moleza, hein? então esse primeiro nível aqui foi super tranquilo a gente já sobe um pouco mais na classificação vamos pro próximo eu vou fazer aqui um de radiciação e depois a gente vai pra um do ensino médio vamos lá então, ó olha que interessante 3 raiz de 48 menos raiz 75 a única forma da gente fazer isso é fatorar esses números que estão aqui dentro então a gente pode falar aqui, ó 48 fatorado vai ser 2 à quarta que é 16 vezes 3 e o 75 ele vai ser 3 vezes 5 ao quadrado porque é 3 vezes 25 show? então quando a gente tem a raiz quadrada esse 2 à quarta que é 16 ele vai sair como a raiz disso que seria 4 ou seja, 2 ao quadrado e esse 5 ao quadrado vai sair como 5 então, olha só aqui a gente vai ter 3 vezes a raiz de 48 que vai ser 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 menos raiz 75 quando esse 5 sai vai ficar 5 raiz de 3 então aqui vai ficar 3 vezes 4 que é 12 então 12 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 isso dá 7 raiz de 3 então essa é a resposta que vai dar essa alternativa vamos marcar beleza olha só aqui a gente tem uma multiplicação de fração com expoente como a fração é a mesma ou seja, a gente tem a mesma base basta a gente somar os expoentes então quando você soma o expoente 5 com o expoente 7 dá 12 então essa tem que ser a resposta próximo escreva a expressão abaixo na forma de uma só potência então vamos lá essa primeira parte aqui a gente vai multiplicar os expoentes então vai ficar 8 elevado a 3 vezes 6 que é 18 que multiplica 8 elevado a 5 vezes 2 que dá 10 então multiplicando aí soma os expoentes vai dar 8 elevado a 28 show? que seria essa alternativa aqui próxima pergunta aqui tranquilo, né? 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado somos os expoentes da 6 à quarta depois raiz quadrada de 20 então a gente vai lembrar que o 20 ele é 2 ao quadrado vezes 5 fatorei quando tira a raiz quadrada esse 2 ao quadrado sai como 2 então a raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5 que seria a alternativa A então fechou próximo remova o termo irracional do denominador ou seja, racionalize a fração só a gente multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7 então vai dar 10 raiz de 7 sobre 2 vezes 7 aqui eu posso simplificar né? esse 10 com 2 que dá 5 então vai ficar 5 raiz de 7 sobre 7 que no caso é essa alternativa daqui então ficou a resposta correta vamos para o próximo escreva o seguinte número na forma exponencial ou seja, a notação científica vamos olhar quantas casas a gente anda daqui até aqui né? que a vírgula vai estar no 4 então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 então seria 4,2 vezes 10 a menos 6 beleza? então resposta correta essa daqui última pergunta calcule 64 dividido por 216 na raiz cúbica bom 216 vamos lembrar o seguinte 216 você pode fatorar ele dividindo por 2 depois por 2 depois por 3 assim por diante ou já ganha no tempo quando você faz 36 vezes 6 você tem o 3 vezes 6 que dá 180 mais 6 vezes 6 que é 36 vai dar os 216 ou seja o 216 ele é 6 ao cubo e o 64 ele é 4 ao cubo ok? porque 4 vezes 4 dá 16 vezes 4 vai dar 64 então quando você tira a raiz cúbica esses expoentes 3 eles são cancelados vai sobrar simplesmente 4 sobre 6 que já seria a resposta né? a gente também poderia simplificar essa fração para 2 terços mas nas alternativas não está simplificada a resposta está aqui 4 sextos então essa é a resposta correta maravilha então fechou chegamos mais próximo do próximo nível a gente pode ir agora para um tema do ensino médio para a gente encerrar então vou ver aqui prova de nível básico essa prova de nível básico talvez pegue temas do ensino fundamental mas enfim vamos fazer ela que a gente já zera para a próxima série então 2 elevado a menos 5 isso daqui é a mesma coisa 1 sobre 2 elevado a 5 e 2 elevado a 5 é 32 então é 1 sobre 32 a resposta essa primeira alternativa próximo reduz a expressão na forma mais simples então vamos pegar termos semelhantes só L com menos 6L vai dar menos 5L menos 4K mais 2K vai dar menos 2K então a resposta aqui vai ser essa alternativa daqui próximo x elevado a menos 3 com x elevado a 1 soma os expoentes então vai dar x elevado a menos 2 porque é menos 3 mais 1 então já temos a alternativa essa daqui próximo vamos ao teorema de Pitágoras então beleza a gente tem os catetos que medem 4 e 8 então a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado então vai ficar c quadrado que é 16 mais 8 ao quadrado 64 então o c ao quadrado vai dar 6 mais 64 dá 70 mais 10 vai dar 80 então vai ser a raiz quadrada de 80 que seria essa alternativa então bora para o próximo reduz a expressão na forma mais simples então x com x aqui vai dar menos 7x e y com y 2 com 8 vai dar mais 10y então a gente tem aqui essa última alternativa então beleza próximo calcule a soma algébrica não é bem uma soma né então menos 8a vezes menos 5 eu posso multiplicar os números que vai dar mais 40a então essa é a resposta correta certo porque negativo por negativo vai dar positivo calcule a circunferência do círculo ou seja o perímetro só você lembrar que o perímetro de um círculo é 2πr no caso o raio é 4 então vai ser 2π vezes 4 o que vai dar 8π então está aqui essa resposta correta próximo e última questão o preço da escrivaninha foi reduzido em 10% e depois reduzido novamente em mais 15% após as reduções a escrivaninha custa 153 euros no caso qual era o preço da escrivaninha antes do desconto a gente pode ir etapa por etapa a gente pode pensar assim a gente tinha um valor V específico ele reduziu 10% depois ele se transformou vou colocar aqui no V1 e se transformou no valor V2 que aí reduziu de novo 15% e aí se transformou em 153 certo? o que a gente pode fazer se esse 153 é o V2 reduzido em 15% ele representa 85% do nosso V2 certo? porque quando você reduz 15% você deixa de sobra ali 85% ok? então o valor V2 ele vai ser 153 dividido por 85% vamos fazer essa conta aqui na calculadora que o aplicativo tem disponível então vai ser 153 dividido por 0,85 então deu exatamente 180 como você está vendo e aí esse 180 ele vai representar agora os 90% então vou voltar lá a gente descobriu que esse V2 vale 180 agora então se ele vale 180 e ele tinha sido reduzido em 10% significa que esse 180 vale 90% do V1 certo? essa que é a ideia então o V1 então o nosso V1 colocando aqui vai ser 180 dividido por 90% aí é tranquilo né? a resposta aqui vai dar 200 então o V1 vale 200 esse seria o valor inicial dessa escrivaninha que depois reduziu 10% depois 15% chegou no 153 show? então vamos colocar aqui como resposta correta e aí a gente avançou mais um pouco no ranking ainda não chegamos no incrível mas se vocês baterem a meta do like a gente continua no episódio 3 pra subir mais ainda nesse ranking fez sentido gente? se vocês gostaram desse vídeo esquece de comentar e deixar o like principalmente pra gente manter essa série na sequência aí lembrando que a nossa meta é de 100 likes fechou? então pra esse vídeo era isso beijo no seu cérebro e nos vemos no próximo tchau